1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17. O que é isso? O que é isso? O que foi? Não é rumba, aí eu vou jurar Mas eu não confo a cabana De fé, pois tudo muda Minha samba, minha samba, minha samba Vai ficar assim Gente, mas já é meu Eu sou o pai, eu sou o pai 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 Eu sou o pai Eu sou o pai, 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 eu sou o pai Eu sou o pai Eu sou o pai, 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 eu sou o pai Aplausos